Túmulo da família de Murtinho Nobre Eu não sei se essa estátua Já foi feita com essa intenção de ficar com essa cor de ferrugem Ou se é o tempo mesmo Que deixou ela assim Bem diferente Juvenal Murtinho Nobre Marieta Teidinho Murtinho Nobre Ele faleceu em 1957 E ela em 1981 Aqui as nossas homenagens A essa família Até a próxima Tchau Tchau